O pescador encontrou o vômito de uma baleia que vale 7 milhões de reais. Nairong, um homem de 56 anos, pescador tailandês, relatou que ao voltar de uma pescaria, se aproximando da praia de Nyon, viu um objeto branco flutuando no mar, sendo empurrado pela correnteza em direção à praia. Ao se aproximar, ele percebeu que poderia ser o vômito de uma baleia. Vômitos de baleia são considerados tesouros marinhos, devido a um álcool inodoro extraído e muito usado pela indústria farmacêutica, pra fazer a fragrância dos perfumes durarem mais. Um dos perfumes que usam o ambar cinzento, ou seja, o vômito de baleia, é o francês Chanel nº 5. E pra saber se realmente era um vômito de baleia, ele fez um teste bem simples. Ele queimou um pedaço do caroço e ao ver a substância se derreter rapidamente, teve o resultado esperado. E no mesmo dia, o pescador levou uma amostra do objeto a especialistas da Universidade Príncipe de Songlu. E os resultados provaram que aquilo realmente era um vômito de baleia. E foi assim que ele mudou sua vida e ficou milionário. E foi assim que ele mudou sua vida e ficou milionário.